Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Tô aqui pra atender a mais um pedido de vocês, tá? Vocês pediram pra eu reagir ao Lau de Coringa, reagindo o Hudson, reagindo ao Pega o Pensa o Passo de Los Grandes. Mais uma vez, eu não sei do que se trata, tá minha gente? Mas vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem. Se quiserem mais vídeos do Hudson Amorinha aqui no canal, deixem muito joinha pra eu saber, tá bom? Comenta aqui o vídeo em específico, bem certinho o que vocês querem. E se inscreve no canal, tá gente? Vamos aumentar a nossa família, vamos ficar por dentro de tudo. E aproveita e me segue lá no Insta pra você ficar mais por dentro de tudo ainda e a gente ficar bem pertinho. São 30 minutos de vídeo, tá? Então deixa esse joinha, pelo amor de Deus. Eu vim dar um oi para vocês. E já foi play, nem era pra ser play, mas já foi play. Se você não se inscrever e deixar o like, vai ter que sentar na minha jamanta. Aí vocês falam assim, beleza, então obrigado. PPP sem frescura com as meninas que Aline e Mari pegariam, Los Grandes Free Fire. React do React do React. O Hudson reagindo ao PPP da Los Grandes, melhor escrito de Free Fire. Agora tá boa, vocês tem que reclamar não. Vocês tem que reclamar não, agora tá boa, agora tá boa. Vamos lá, vamos começar agora, hein. Reagir a lenda. Vou explicar as regras pra vocês, rapaziada. Vai, funciona pras meninas também. É PPP, não tem essa de, ah, eu passo os três, ah, eu passo não sei o que. Tem que pegar, não tem essa, eu coloquei só o nome pesadão, minha tropa. Ele quer ferrar pra gente. É, eu não quero nem saber. Ele comendo ali mó pás. Bora, vamos ver raiva. Vamos ver raiva. Mal, mal, Dead God e Le Boy. Mano, olha esse trio, mano. Eu pego o Bully Boy. Ué, o Le Boy amassando? Ô, gente. Ué, passou o Gordinho Charme? Mano, como assim, mano? Passou o meu Gordinho Charme, mano? Esse tem foto, gostei mais. Não, 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 esse PPP não, tá errado, é laranjada, não. Mano, foi nesse PPP, acho que eu fui uma clipada, mano. O Le Boy já reagiu a esse PPP aqui, mano? Eu acho que eu vou assistir a reação do Le Boy depois, mano. Mas pelo menos nesse daqui eles colocaram nivelado, né? Tá tudo no mesmo nível. Tá lá aí, mamãe, você é doido. Cara, e o que? Mal, mal? No Bat Boy. No Bat... Olha, eu penso, eu penso no Bad Boy, eu penso no Bad Boy, ó. No Bad Boy. É brincadeira, mano. Bad Boy, mas pode. Eu tô bugada, sem saber, só olho pro Russo, só olho pro Coringa. Esse aqui eu não consigo nem opinar, minha gente. Mas que... Mano, mas que porra é essa? É o Bad Boy, agora, aqui, ó. No meio, a gente pode ver ali o Bad Boy. No outro, a gente pode ver o Led Boy, né, minha tropa? E o outro é quem? O Mal Boy, né, só o Boy aqui. É só o Mal Mal. É só o Mal Mal. Caralho. Ó, uma competição. Não, o Gordinho, o Gordinho, meu Gordinho Mau Mau, oprimido demais nesse vídeo aqui. Mano, o Leboi tá com medo, o Leboi tá meio bom. O Leboi tá bonzinho nesse... Será que o Leboi é o Gordinho, né? Mais pedido das mulheres? Não tem condição, não. O Leboi pegou a vaga do Mau Mau, hein, pai? Da Cruz, Prozinho, que tá aqui na casa. E o Laude Coringa, minha tropa. Ai, mano. Olha o Laude de novo, mano. Da Cruz e Coringa. Da, da... Eu já amassei os dois em PPP. Não, Coringa não. O Da Cruz nunca tocou. Mano, o Hudson vai contar isso pra sempre, parceiro. Pra sempre, irmão. Não dá, não dá. Caiu com a lenda aqui. É eu, Prozinho. Foi amassado, né? E a lenda está oprimindo todo mundo, né, minha tropa? Mas aqui, presta atenção. O Prozinho, Prozinho não é feio, não, tá ligado? Mas se você conhecer o Prozinho de perto, ele é pequenininho, né, minha tropa? Parece um mongoloide. Caramba. Oh, velho, não faço não, irmão. Rapaz, que laranjada. Ele parece um mongoloidezinho. Caraca, parceiro. Mas ele é bonitinho na foto. Ô, meu Deus. Quem já conhece é foda, mano. Aí é desgraça. Eu sou mesmo, mano. Ela gostou. Mas tá bom. As ideias, velho. Se você conhecer o Prozinho de perto, ele é pequenininho, né, minha tropa? Foi porque ela fala mongoloide. Parece um mongoloide dele. Parece um coente. Oh, velho, não faço não, irmão. Rapaz, que laranjada. Não entendi, gente, desculpa. Mas tá bom. Mas tá de ideia, velho. Por que eu vou de ralo, mano? Eu tô falando. Vai ser oprimido, né? Vai ser oprimido. Pegou o Coringa. Eu também pegaria. Quem não pega? Fala sério. Eu pego o Coringa. Minchinho. A cara do Coringa. Eu pego o Coringa. É só brincadeira não. Porque os babicos tá tudo assistindo. O babico tá inacto. É dois manclubes agora pra aguentar. Nem a tripaz muito. A tripaz começou a trocar. Quando eu ver os babicos, ela se enrolou. Quando eu ver os tainá, ela parou. Não quer nem conversar mais que eu vou passar. Ô, meu filho, ele tá nem indo pra nada na vida, não, irmão. Do jeito que tá aí, Nelson Fimosa, eu não pegaria mais o Coringa. Eu tenho até medo disso aí. Antes eu pegaria, mas seria a qualquer hora. Agora eu tô com medo. Pô, já com 100k na live aí eu faço. A cara do Coringa. Tipo, pode colocar meu nome aí, tá bom? Por favor, não fiquem preocupados com o que a galera vai xingar. Porque todo mundo tem que entender que isso é uma brincadeira, é um vídeo, é conteúdo. Então, por favor, parem de achar que, mano, ah, se eu falar do Coringa, vou tomar hate. Mano, você não vai tomar hate. Se você tomar xinga, é porque, mano, a pessoa não entende que é conteúdo, tá ligado? Então, mano, desconsidera. E você que tá me assistindo também, galera. Se você tá indo xingar alguém porque fala meu nome em algum vídeo ou coisa do tipo, de tipo PPP. PPP, saiba que isso, mano, é conteúdo, tá ligado? Pro YouTube, coisa do tipo, mano. Eu não fico chateado de ver meu nome nesse tipo de conteúdo assim. Eu não gosto de ver meu nome, fofoca de mentira, essas coisas assim, beleza. Agora, mano, se é YouTube, eu também trabalho no YouTube, sei como é a criação de conteúdo. Então, parem de xingar pessoas à toa assim, só por falar meu nome, tá bom? Por favor, e você que tá falando assim, mano, meu Deus, eu quero gravar um vídeo, mas não sei se eu coloco o Coringa, porque eu vou tomar um xingo. Eu não pense assim, não, mano. Na moral, é muito ruim quando eu vou assim, do Coringa, porque eu vou falar sobre algum vídeo. E todo vídeo é a mesma coisa, mano. Não sei se eu falo o nome do Coringa, porque eu tomo muito xingo. Porque, mano, isso é muito ruim, mano. Eu me sinto como se, tipo assim, sabe quando todo mundo tá na rodinha brincando de alguma coisa? E fala assim, não, você não vai brincar com a gente, não. É, parece que é assim, mano. Daqui uns dias, mano, eu vou tá excluído de tudo, tá ligado? Pô, velho, é foda, mano. É, peraí, é o fã-clube dele que vai lá da... Aí é foda. Hate se brincar com alguma coisa sobre ele. É, Prozinho, acho que você rodou, parceiro. Passou o Prozinho, mano. Ó o dó do Prozinho, mano. Viado, que trio do caralho, viado. Será que tem algum que tem um último? Mano, no cenário hoje, o único que dará nesses dois aqui seria o Play Hard, tá ligado? Pra ficar um negócio mais equilibrado. Nem todos que botar entre esses dois se fode, mano. Ah, Prozinho, Prozinho. Muito pequenininho, ó. Aí eu falei, que ele é pequenininho. Eu falei, você lembra? Ele vai falar, ele vai falar. Ele vai falar, ele vai falar. Você lembra que eu falei, né? É, é uma palavra. É uma palavra que ele não pode falar. Eu sou muito lerda. Ó, Play Hard. Eu não sei quem é Play Hard, mas o Hudson tem mencionado. É, eu não, Play Hard e God. Ah, não, não botaram. Ah, não tem condição, não, mano. Eita. Patrão da God, patrão da Laude e patrão da Los Grandes. Ó, meu careca. Meu carequinha, minha tropa. Meu carequinha vai ser oprimido. Meu Deus do céu. O meu carequinha vai ser oprimido. O meu carequinha é foda, viu? Olha isso, mano. E ele tem uma cara de garanteador, meu parceiro. Mas não dá, mano. Não dá, meu parceiro. Ó, esse Play Hard, mano. Vai trocar com o cara desse cara. Ô, mano. Hudson é, irmão. Ele é, irmão. Toda vez que ele vai falar do Play Hard em algum vídeo, ele fala assim, olha só esse Play Hard. Tu é, mano. Ok, que eu vou sair empatado, né, minha trauma? Olha lá, ele vai... Mano, ele vai contar isso em todos os vídeos, irmão. Não dá. Eu saio empatado naquele dia, tá ligado? Quem que é o trio do Hudson nesse vídeo aqui, mano? Vai ter o Hudson nesse vídeo. De novo? Esse é muito atário, mano. De novo, de novo. Ela fica com o Elgato? Ah, é, mano. Hoje é a live que não pode responder nada de verdade, nada certo, mano. Ah, não. Isso aí é de verdade? É com o Cristiano Ronaldo ou com o Neymar? Ô, meu Deus do céu. Ou vocês estão respondendo errado por... Galera, peraí, mano. Dá um pause no chat que responde errado aí, mano. Eu tô confundindo, parceiro. Eu tô confundindo, velho. Vai, Laude. Dá play. Sim? Não? Ah, mano. Hoje vai tá foda de fazer live, viu? Pega o Play, Laude. Penso no... God. Ô! Ô, o God... Alivari a maçã no Codewiz. Codewiz tá meio bom nesse joguinho também, ó. Tá pensativo ele, mano. Não foi oprimido, carequinha. Foi isso. É o gato? Não, é o gato não foi oprimido, não. Calma aí. Essas contas aqui, presta atenção. É o gato. Pega uma vez e passado duas. Né? Godwin's pensado duas vezes. Tá empatado. Tá empatado, minha tropa. Porque o Godwin's foi pensar duas vezes, né? Conta como se fosse uma pegada. Tá empatado. Ô, Elgato, você tá bem caidinho. Ô, meu parceiro, Elgato, você tá caidinho, hein, pai? Tá caidinho. Tá empatado com o Godwin's? Ô, meu Deus do céu. Esse aqui tem um trio bem competitivo. Bem competitivo agora, rapaz. Bora ver. Cicibac e Ronald. Então, vamos mudar. Puta que pariu, mano. Cicibac e Ronald, mano. Ele conhece todo mundo, mano. É, sim. O Elgato só foi pego por causa da Mari. Senão não tinha sinal. Sinalou. Tinha tomado no... Ah, é por... Ah, se lembrei. Ah, o Elgato é muito bom. Eu lembrei. Ah, por que as não pegou Elgato? Hum... A Mari já olhou já com aquela cara assim. Como é que é, rapaz? Caraca! Ela, então, tem rolo com o gato, mano? E aí, por isso que as vezes não pegou. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? As vezes que foi o pensamento do Hudson. Nossa, o Hudson é pensando muito rápido. Ia sair briga. Ia dar problema. Eu entendi agora. Entendi. Agora, esse trio aqui... Esse trio aqui botaram... Olha só pra você ver. Bem competitivo agora, rapaziada. Vamos lá. Cíncia Bach e Ronald. Esse botou o Ronald de extraterrestre. O Bach aqui vai... Mano, o Cíncia não, né? Extraterrestre, o Ronald de um Bach, né? Até depois foi pra Laud, né? Deu uma melhoradinha no rosto. Porque o menino era bagunçado também. Deu uma melhoradinha. Sete NFA na conta. Cara, beleza. Eu acho que vai todo mundo pegar o Bach. Eu acho, tá? Eu acho. Laranjada botaram... Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, PPP, presta atenção. PPP não tem... Você tá pegando muito da Laud ou você tá pegando muito da Laud. Ô, foda-se. Tem que pegar com o consentimento de quem? Né, minha tropinha? O cara é desenrolado pra falar merda. Da Laud ou você tá logando de eu faz o teu? Vem, porra nenhuma, não. Tô cumprido. Penso no Bach e o Vatulman. Você ali... Até... É, boa. É, isso aqui é o normal. É o normal. Pegar o Bach e pensar no sense. É o... Vamos... Vamos pras coisas normal. Pegar o Bach e pensar no sense. É o... Prudson, então é normal pegar o Bach e pensar no sense. Normal desse PPP desse trigo. Pegar o Bach e o Ronald. É, essas duas tá normal. Só a Mari que tá pagando de doida. Nada, belíssimo, Voltan e a Tami. Ih, rapaz. Eu tô atrás de mim também. A Nanda, pensa na Voltan e passa o Tami. Pega a Nanda. Pensa na Tami e passa o Voltan. Ih, rapaz. Pensa na Nanda e passa o Voltan. Poxa, esse aqui tá... Mas que porra é essa? Nobru... Ai, ó. Caralho, mano. Quem que é o trio? Quem que é o trio? Nobru, Cauê e Gert. Vem, pela foto, os três é bonitinho. Conhece ninguém. Certo? Quer ver? Pessoalmente já não é. Eu quero ver na hora que foi o trio do Hudson, parceiro. Depois eu vou ver o CIS dançarino. Pera aí, ó. Presta atenção. Eu quero só pra você ver. Pelas fotos. Top, o menino é lindo. Perfeito. O Gert, eu acho que eu já vi ele ao vivo. Ele é meio estranho. Ele não é velho, não. É meio estranho. Ô, mano, esse outro seria do nada, parceiro. Tem carinho de tubarão. Mas o outro é até bonitinho. Eu acho que ele xinga todo mundo, velho. Você deve estar andando na rua. Se você encontra o outro, ele deve ficar assim, não sei assim, ó. Pra analisar, mano. Não tem base não, mano. O cara tem análise de tudo. O Gert vai se fuder aqui. Ah, mas só que tem um negócio lá da... O Cauê namora a Isa. Ih, rapaz, isso aí vai dar uma treta da desgraça. O normal, o normal aqui era... Eu acho que o normal era pegar o Nobru, pensar no Cauê e passar o Gert. Era o normal. Ou pegar o Cauê, pensar no Nobru e passar o Gert. O Gert é feio. O Gert, não sei. Como é que ele falou o nome daquele filá da p***. Já bugou. Já bugou. Já fez tudo errado que ele falou que ia acontecer, mano. O cara dele é muito engraçado, mano. Solta meu filho. Na Play, pô. Poxa. Que p*** é essa, mano? O cara fez porrê. Coisas internas. O que? O que é coisa interna? Alguém sabe aí? Ai. Penso no Gert. Faço Cauê. Eu não vou ser talarica. Então eu vou... Não. Vou colocar que eu pego o Cauê. Mas ele é só na brincadeira. Carai, que desgraça. Todo mundo sabe o que é brincadeira, p***. P*** com quem é brincadeira. Preciso explicar, desgraça. Ele vai tomar no rabo. Preciso explicar, preciso explicar. Que isso, irmão? O Hudson começa a xingar do nada. Ele fica revoltado, velho. Precisa, mano. Não vai ser... É brincadeira. É brincadeira, desgraça. Aqui é só brincadeira. No prato de cuscuz. Rapaziada, tem muito nome ainda, mano. Vamos lá, então. Netenho, Yoda e Alanzoca. Yoda? Conheci o de Alanzoca. A cara da Aline, ela nem mexeu, parceiro aqui, ó. Quando fala Yoda, ó. Ela tá rindo. Netenho, Yoda e Alanzoca. Calma aí, calma aí. Ela tá rindo, pera aí. Vamos lá, então. Netenho, Yoda e... Mano, olha a feição da Aline. Mano, eu já vi que eu fico muito por fora das fofocas do que que tá rolando, mano. Eu tô pior que o Coringa, né? O que que aconteceu aqui que eu não tô entendendo? Olha a feição da Aline. Presta atenção. Aqui, rindo. Certo, minha tropa? Caindo na risada. Pocando na risada. Achando graça de tudo no mundo. Quando fala Yoda, olha a cara dela. Pau. E outra... Teve até um corte, na verdade. Mágica, né, Metrô? Cortou, beleza. Cortou, mas... Ela tava rindo quando falou Netinho. Ela tava rindo. Não quero saber se ela... E o que foi com Yoda, meu Deus? A outra lançou. Mano, a Mari é muito deselegante, mano. A outra lançou. E sou outra, né, teu ex? Obrigada, Mari. Nossa, mano, soltou na roda. Ela é muito deselegante. Ela é muito deselegante, mano. Mano, mas eu não acho que ela perguntou na maldade. Mano, eu acho que ela não perguntou na maldade, mano. Será que foi na maldade? Esse Yoda, né, teu ex? Aquela, tipo, ela virou do nada, ó. E ela soca. Esse Yoda, né, teu ex? Será que foi na maldade? Eu acho que eu não sei o que foi na maldade, mano. Mano, a Mari é muito deselegante, mano. Porque olha a cara dela. Foi tipo assim. Mano, esse cara aí, né, seu... Tipo... E a Aline ainda olhou pra ela, tipo assim, é... Entendeu? Tipo assim. Olha lá. Ela voltou com a cara, tipo assim, ah... Cara da Aline, viado. Mano, olha a cara da Aline. Pego, né, tenho. Penso no... Inzoca? Tô lá. Inzoca. Inzoca. Inzoca, que isso? Mas todo mundo... Vai todo mundo passar o Yoda. Penso no Netenho e passo o Yoda porque passado é passado. Caralho, o passado é passado, pai. Tá ligado? Pego o Netenho, penso no Aline Zog e passo o Yoda. Todo mundo passou o Yoda só porque é ex da mina ali. Seu Xandão. Oh, é um trio competitivo. Gostei. Gostei desse trio. Trio legal. Trio insano. Gostei, gostei. Cara, o vídeo original tem oito minutos. O Hudson deixa o react com trinta, pai. Mas é muito bom. Trio bom. Gostei. Que é o idioma. Aí, Turu, ela tá querendo pegar o cê, me faz. Ela tá falando aqui, eu pego o Turu, que não sei o quê. Penso no Zog. Eu pego o Toguro, penso no Shandong. Shandong? Shandong, ela pensou no Shandong. Vou tomar Shandong? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Shandong não era doente também. Não sei. É, Shandong. E faço o Shandong. É, Shandong. Essa é a minha oprimida, hein, pai. Ou super Shandong. É, Shandong. Shandong. SQ. MB. SQ. É, cachaça. Não sei lá. Caralho, o Shandong tomou no caneco, minha troca. E quando tomou no caneco, minha troca. Cristiano Ronaldo, Neymar e o Samuri. Ah, vai. Ah, vai. Cabo live. Valeu, Jofinho. Boa noite, hein, pra todos. É isso. É isso. É isso. O que você faz no PPP, parceiro? É isso. Muito bom, mano. Muito bom. É isso. Tem que oprimir o último. Mas, mano, tenho certeza que elas vão... Não, mano. Elas vão fazer escutas ou não. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Foi na maldade. Foi na maldade. A cara do filha da puta. Nós vamos falar o nome. Olha lá, ó. Ainda colocaram uma foto do robôzão meio oprimido, né? Porque o robôzão assim, ele ficou meio robôzinho, né? Mas, tipo... O robôzão mesmo tá com o teuzão, tá ligado? Ele mesmo não trocou, né? Olha lá, ele vai contar o passado. Seguiu no PPP contra... Meu Deus, ele vai falar todos. Bach e PlayHard. Tipo assim, eu me sinto bem porque me embota contra uns caras, né? Isso aí tá no currículo do Hudson, mano. Meu Deus! Não, meu Deus! Eu podia pular isso aqui, não, não. Não, não vai pular. Pula não. Eu quero ver se eu pulei. Ele tentando se explicar, mano. Laranjada, bota laranjada. Laranjada. Pensa o Cristiano Ronaldo porque ele é casado. Passa o Neymar, né? Porque ele... Oxe! Aqui, ó. Dá briga, porrada. Mas lá! O meu menino nele, cabeça descabelação. Mas o que? Porra! Pega o Hudson. Ela tá com algum retardo mesmo. Eu não sei, não. Mas é um retardo mesmo. Mano, ele nem se ligou nas paradas. Ele só entendeu o que ela falou que pega o Hudson, irmão. Ele nem quis escutar o que ela falou depois. Ela já tá até em pé aqui, ó. Eu não sei se ela tá com algum problema de cabeça. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não sei. Tá meia doida ela. Eu não me pegava nesse PPP. Eu não me pegava. Passou. Mas você já passou o outro também? Eu pensei o outro. Ela pensou o Cristiano Ronaldo, pegou o Hudson. Ah, tá, tá. Pegou o... Eu sou muito bom, mano. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Não, você não troca nunca, fi. Troca nunca, Neymar, você é fraco. Imagina o Neymar assistindo esse vídeo do Hudson, assim, ó. Passeiro. Eu lia, mas Cristiano Ronaldo, você tá empatado comigo também. Você tá meio bichado, você tá empatado. Eu acho que não vai trocar também, não. Eu tô bem bom nesse jogo, também. Ô, se quebrou aqui o PC. Pera aí. Eu tô bonzinho, eu tô bonzinho. Eu tô bonzinho. Troca nunca, troca nunca. Nossa, muito bom. Ah, velho. Ó, na Bruderada. Ela é muito doida. Essa menina é muito doida. Olha. Olha, é igual bonecão de fosto. Ah, vai tomar no seu... Olha que dança insana. Olha o gingado, irmão. Olha o gingado. Ah, velho. Tá brincadeira. Eu pego o Hudson. Que? A Bruderada. Ele não se conteve, ele tentou fazer dança. Dessa vez, ele nem se ligou, né? Que ela falou na brincadeira. Porque na última vez que ela falou na brincadeira, ele surtou, xingou o casquato, né? Aí aqui, só porque ela falou que pegava ele, aí ele nem se ligou. Ele só focou no pego o Hudson. Olha o gingado. Essa menina é muito doida. Olha. Esse mulher tá louca, não é? Isso aqui é... Ele conversou dançando. Misericúdia. Ah, vai tomar no seu escuro, velho. É, eu sei lá, tá... Eu não sei não. Esse PPP, tá... Ó, esse PPP tá muito estranho. Tá quebrado, tá quebrado esse PPP. Isso tá uma faça. Isso tá uma faça. Uma combinação de PPP. Eu não sei lá, mano. Que desgraça é isso aqui? Tá tudo bagunçado isso aqui, certo, minha tropinha? Tá tudo bagunçado. Não dá, mano. Não tem como. Não dá. Mas você tá chegando todo mundo, rapaz. Oi? É, eu sou melhorzinho, hein? Olha lá, tá contando pra família, irmão. Eu não acredito que ele é pai, velho. Sai, sai, sai pra lá, criança. Barra e cunha. Que isso? Ele tá fazendo isso aqui com o filho dele? Vai, fica vim cá. Vim cá, vim cá. Fecha a porta e não sai quebrando. Eu tomei bonzinha. É, rapaz. Quase que eu fui capado aqui, hein, tropa. Fecha a porta e sai quebrando, irmão. A mesma camisa? Mano, é a mesma camisa. O filho dele. O filho dele, você chegou o Hudson. Meu Deus, mano. Nossa, que barriguinha aqui. Ai, que gostosão. Ai, meu Deus, mano. Sai quebrando, hein, essa, mano? Cenuzinha inéditas. Filhinha aqui, assim, segunda e quinta, eu treino de peito e panturrilha. Do nada. Aí eu gosto de, eu gosto de treinar, eu gosto de treinar com essa roupinha aqui e eu só tenho essa e aqui na minha cidade não tem, nesse fim de mundo, não tem umas roupas assim, assim, acho que tem, é muito ferrinha, toda bagunçada. Aí eu compreendo a metamorfose, eu tô tranquilo. Ó, fazendo divulgação de graça. Metamorfose me patrocina, minha parceira, tamo junto, é nóis. E o PPP, cadê? O que é, rapaz? O que é? Neymar? Oxe, ele tá pensando no Neymarzinho ainda? Porque sabe que teve um rolo ali, né? Tem que rolo ali, Neymarzinho, insano. Então, só o Lauri. Então, vamos lá. Esse PPP tá muito bagunçado. Isso aqui tá mentiroso, né, minha tropa? Trinta, casão? E aí, galera? Mano, não tô com uma hora e quatro de live, tô com uma hora e sete, só que tinha caído antes. Caralho, level up, cabeça, Didi. Testa de amolar facão, mano. O Vanquilha tá até bonitinho nessa foto aqui, essa lenda. O Rush não é feio também, não. É um trio bom, gostei desse. Eu acho o melhor trio até agora, mano. O melhor trio. Tá bom, os três tá bom. Então, eu passo Vanquilha. Eu penso no Rush, é isso? E continua pegando o level. Como é que é, rapaz? Amassar? Ela pega o level. Amassou, tropinha? O level? O level? O level? Hum... Minha gente... Que isso, mano? Nós estamos sabendo da sua foca tudo agora. Tem isso, o Vanquilha, passa o level. Então, rapaziada, é isso. Vou lançar o último agora. Oxi, amor. Oxi, amor. Ué, excluíram a menina, eu dou, mano. Ah, desculpa, é verdade. Isso é um brócolis? Eu... O Rush é maçã, mano. O que é sentido? Ih, tem alguma coisa aí que... Alguém me faz entender. Nesse PPP oculto aí, mano. Pera aí, tropinha. Tem alguma coisa aí, viu, mano. Tem alguma coisa aí. Por que, tropa? Vocês estão sabendo de alguma coisa aí, mano? Que o chat sempre sabe de tudo, mano. Por que não? Pera aí. Passa por cima da cabeça do homem? Em que sentido? Pera aí. Vamos ver agora. Quem sabe? Eu quero saber em que sentido também. Por que? Estou por fora também. Ixi, Mari. A cara deles, velho. Ih, menino. Em que sentido? Ih, menino. Ninguém sabe. Ah, é? Olha, estão contando ali. O último trio da noite. Não, não é isso. Caiu o casco e o jato velho. Ah, sacanagem. Nossa, mano. Ele cuspiu na câmera toda, meu amor. Isso aqui foi muito pra zoar, mano. Acho que é... Caiu o casco e o jato velho. Ah, caramba. Que barulho foi esse, mano? Se engasgou com uma mosca. O lado é curioso. Último trio da noite. Entrou uma mosca. Que isso, mano? É um pato, irmão? Você está escutando? Tá vendo um barulho no fundo? Vocês estão escutando? Tá bom, Laude. Dá pra ir. Caraca. Sei só. Mano, olha o dono do meu amigo Jax aqui. Mano, olha o dono do meu amigo. Olha a cara dessa... Mano, você pode ver que meu parceiro Jax Jax, tá até feliz. Ele tá até feliz na foto lá. Rino. Odor, rino. Gostoso. Aí me põe Jax, essa lenda, né? Contra o Edizão. Não é feio. O Edizão não é feio. Mas o delay mental dele dá uma estragada. E o Caio Castro, né, meu troço? Essa lenda. Olha só a cara de felicidade. Você vai ver. Até o final desse BBB, o sorriso dele vai estar... Vai ter fechado. Não vai ter sorriso, vai na foto. Automaticamente. O Hudson é muito bom, mano. Tipo assim, é só um conteúdo pra você. Pra você ficar chupando a internet. Vocês gostam de ficar chupando mesmo? Esse é o Edizão. Esse é o Edizão. Chupando? Quem é gosto? Vocês gostam de ficar chupando a internet aí? Vocês também chupando vocês, hein, pai? Ô Hudson, por favor, velho. Você é louco. Esse é o Edizão, essa lenda. Mostrar o Jax, mas vou deixar a foto do Jax. Você vai achar mais peão na manhã de frente. Essa beleza. Essa beleza, você vai achar mais peão na manhã de frente. Aqui, aqui. Olha o Dado do Jax, mano. Eu não conheço quem que é ele, não, velho. É um caranguejo. Cara, o que eu não fez, mano. Vamos lá, começando com você, mano. Eu sou o Castro, peço o Luizão e passo o Jax. Essa aqui é duas, duas telarinhas. É telarinhas e filhete. É tudo que você quer ver aqui, gente. 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 Eu vou entrar nessa briga, porque ela deixa pra ela ir. Vamos se bater com todo mundo então. Então nós compartilhamos, né? Nós compartilhamos o que nós. Então vai, então você e o Caio Castro também. Não é seumenta. Você tem que falar, tem que falar. Pega, porque senão a galera quer ver vocês falarem da boca com vocês. Tá, eu pego o Caio Castro, eu penso no Edizão. No Edizão. No Edizão. No Edizão, passo o menino lá. O Edizão, passo o menino lá. O Jax, da voz, da voz bonita. Aí, meu amigo, eu tentei colocar você pra você fazer a boa, Jax. Tentei colocar você no meio, sei lá. Só tô pela resenha. Mano, vocês sabem quem é o Jax? O Jax tá jogando com a gente, pô, de vez em quando. Oxi, mano, acabei de perguntar quem que é ele. Ele tá, tipo, jogando com a gente, zoando, brincando. Nossa, teve um susto. Aí, mano, aí, taca aqui, ó, Laude Coringa reagindo ao PPP do React do Uds, aí daqui a pouco tem. React, sei lá o quê, reagindo ao Laude Coringa reagindo ao PPP do React do Uds, aí, se liga, insano. Com certeza. É, minha gente, foi um react longo pra caramba, mas por incrível que pareça, eu gostei de reagir, tipo assim, não achei cansativo nem nada do tipo, porque é um vídeo extremamente divertido. Gostei muito mais desse por ter as fotos, achei muito melhor, porque aí eu consigo ter opinião na minha cabeça e entender quando o Uds começa a tirar sarro, como, por exemplo, com esse último aqui. Sem falar que nesse aqui, teve um trio do Uds e um trio do Coringa, que é os cara que tava reagindo aqui, então foi muito bom, foi muito da hora ver. Curti pra caramba! Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, ainda não deixou teu like, pelo amor de Deus, mano, faz isso pra dar aquela moral. pessoal. Espero que vocês tenham gostado e já tô no aguardo aqui nos comentários da sugestão dos próximos reacts. Um beijo grande, muita, muita luz, sayonara, tchau!